Falando em tempo, desde a passagem da forte chuva do fim de semana, que a Defesa Civil de Imbituba está trabalhando em estado de alerta. A situação por lá está bem complicada, com alagamentos por vários bairros da cidade. 235 milímetros de chuva ao longo de quatro dias e um cenário de caos espalhado por pelo menos sete bairros da cidade de Imbituba, no litoral sul. Dez pontos críticos de alagamentos dificultam a vida dos moradores e de quem trafega pelas vias. Fala com água por tudo, não tem solução. Tem criança, né, pra ir pra escola, tá bem complicado. A gente fica vendo a viu, né, não podemos fazer nada, né. Não demora muito enquanto a gente circula aqui pelas comunidades afetadas, ruas assim, ó, completamente cheias de lama. O que dificulta muito, inclusive, pra chegada da nossa equipe aqui, nos pontos onde o alagamento, o nível da água ainda tá um pouco mais alto. Agora vocês vão ver, ó, um veículo tentando, inclusive, ó, atravessar aqui esse trajeto. Uma situação que tá cada vez mais comum nesses últimos dias pros moradores por conta das chuvas. O decreto de situação de emergência foi oficializado no fim da tarde desta terça-feira. Em breve, o município deve receber maquinários para auxiliar na evasão da água das ruas alagadas. Quatro caminhões de hidrojato trabalhando, mas infelizmente o município é grande, tem muita rua alagada, então a gente tá priorizando a rua que tem, vamos lá, a rua que tem, o alagamento é mais extenso, né. Cerca de 400 pessoas foram afetadas pelos alagamentos. Muitos perderam tudo, outros tiveram de deixar a própria casa e dormir em parentes, fora das zonas críticas. O pouco que restou, para alguns, agora é recomeço. Quando eu vi, tava... paralisou. Quando eu vi a casa, eu já tava cheia de água. Ainda sou bem grata a Deus, porque de tudo isso, a gente tá bem. Minha família tá me ajudando, os meus amigos. Tchau.